Olá, bom dia, estamos ao vivo novamente aqui no Facebook do Amazonas Atual e agora aqui da entrada, da escada que dá acesso às salas de votação aqui para a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Amazonas. Vou falar agora com um dos representantes aqui no caso da Chapa 30, é o Jean Cleuter, que é advogado tributarista. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre os seus planos, se for eleito nessas eleições, quais são os seus planos e metas para esse triênio? Primeiramente, obrigado pelo portal estar cobrindo aqui. O nosso plano é da união da advocacia, da soma de pessoas que são apaixonadas pela advocacia, porque nós temos um único objetivo, o nosso objetivo é fortalecer a advocacia amazonense e a advocacia brasileira. Por isso, eu faço a convocação das advogadas, dos advogados, venham aqui participar dessa grande festa da democracia e da advocacia. O que você tem de diferente da outra chapa? Por que você propõe de diferente? Por que essa chapa e não a outra? A nossa chapa é formada por pessoas experimentadas, por pessoas que gostam, que são apaixonadas pela OAB, ou seja, tem larga experiência, então nós vamos aprimorar muito e avançar muito na questão das prerrogativas, havia também de honorários, na questão de toda uma estrutura que nós vamos ter o nosso presidente nacional, Beto Simonetti, se Deus permitir, a nossa vitória. E nós vamos construir... Está concorrendo também a nacional, né, o Amazonas? Isso, e ele está na nossa chapa, ele está na nossa chapa, e nós vamos com isso ter uma oportunidade de ter uma gestão histórica, de construir a academia, os escritórios compartilhados nos bairros e também no interior do estado do Amazonas. Vamos fazer uma gestão de ouro, então essa oportunidade é única, é uma oportunidade histórica. Por isso, eu acredito na união, a divisão nunca foi o melhor caminho, somar sempre foi o melhor caminho, Vem aqui, votar no 30, estou te aguardando. Para finalizar, o senhor tem a pretensão de seguir com algum plano da atual gestão do Marco Aurélio Schoes? Ou tem alguma crítica? Pretende seguir com o que ele já fez? Sim, nós temos que aprimorar tudo o que já existe hoje. Te agradeço muito a entrevista, eu estou aqui, desculpa, eu posso falar depois mais, mas eu estou aqui hoje pedindo voto. Agradeço muito o portal e, brevemente, Deus me permitindo, a gente conversa com calma. Muito obrigado. Obrigada, viu? Boa sorte. E é isso, acabamos de ouvir aqui o representante da Chapa 30, o Jean Cleuter, que é advogado tributarista, e nós vamos continuar acompanhando, vamos entrar com outra live para falar do representante da outra chapa. Então, peço que você continue nos acompanhando aqui no Facebook. Para mais detalhes, você pode acessar o site amazonasatual.com.br. Com imagens do Murilo Rodrigues, eu sou a Alessandra Taveira, para o Amazonas Atual, o seu jornal online. Obrigado. 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 Obrigado.